Olá, meus pequenos! E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia juntinhos da Tia Camila, eu daqui e você daí. Vamos iniciar a nossa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 9 de nove de 2020. E vamos iniciar o nosso dia conversando com o nosso amigo Papai do Céu. Junta as Tuas mãozinhas e fecha os Teus olhinhos. Papai do Céu, eu Te agradeço por mais um dia. Obrigada, Papai do Céu, por me abençoar tanto e me livrar sempre do mal. Em nome do Senhor Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza. A melhor oração é amar. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente e grita viva, viva! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente e grita viva, viva! Se você está contente e diga amém, amém! Se você está contente, diga amém Amém Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, diga amém Amém Que Deus abençoe o nosso dia E que o nosso dia seja bem abençoado Vai lá pegar o teu livrinho Enquanto você pega, você dá um pause no vídeo E quando você retornar, aí você aperta o play Que a Tia está aqui esperando para a gente começar a nossa atividade E aí, vamos lá iniciar a nossa tarefinha Você já pegou o seu livrinho Então, você vai pegar o seu livrinho E vai colocar na página 10 Vamos lá começar Oi Tia, e aí, tudo bem com você? Tudo sim Tia Que bom que está tudo bem Tia Vamos começar a nossa tarefinha de hoje Vamos Vamos começar Olha só O Beto e eu ficamos satisfeitos com um café da manhã tão saudável Papai nos disse que cada um daqueles alimentos Foi feito com ingredientes daqui da fazenda Em que estamos Isso é mesmo incrível Eu pensei que aqui na fazenda havia um enorme mercado Será que estou enganada? Olha só Observando as imagens acima Você acha que a Bia estava enganada? De onde vinha os alimentos? O que é que você acha? Você acha que lá na fazenda tem um mercado bem grande Que vende de tudo? Ou esses alimentos são da fazenda mesmo? E aí, o que é que você acha? Leia a lista com as atividades de Bia e do Beto Naquela manhã E numere as imagens de acordo com ela Olha só a lista de atividades da Bia e do Beto O que é que eles iam fazer primeiro? Ordenhar a vaca Número 1 E depois Número 2 Apanhar o ovo Depois que eles apanharem os ovos O que é que eles vão fazer? Colher frutas Depois que colher fruta Eles vão colher cenoura Aí é número 4 Você vai olhar a imagenzinha E vai colocar cada número no seu lugar certinho Combinado? Combinado, tia Eu amei essa tarefa falando sobre comidas saudáveis Que bom, Bia, que você gostou E os amigos também gostaram muito Foi sim, tia Todos gostaram Então, terminando a página 10 Você vai virar E vai colocar na página 11 Coloca aí na página 11 E aí, já colocaram na página 11? Olá, Beto Oi, tia Tudo bem? Tudo bom sim, Beto E com vocês? Está tudo bom? Tá sim, tia Que bom Vamos iniciar a nossa tarefinha? Vamos lá, galerinha Vocês já colocaram na página 11 Vamos lá começar? Olha só A Bia e eu percebemos que na fazenda Cada ambiente que visitamos Tinha um nome diferente São muitas plantações E cada um tem seu local Olha só Lá tem pomar Tem horta Tem jardim Vocês já viram algum desses? Vocês já viram um pomar? Já viram a horta? Já viram o jardim? E aí, me contem Quem já viram um pomar? Uma horta? Um jardim? É bem legal Lá tem muitas comidas saudáveis Olha só Você já conheceu uma horta? Um pomar? E um jardim? Contem aos seus amigos onde foi E aí? Você já conheceu um pomar? Uma horta? Ou um jardim? Se você já conheceu Sabe o que é que você vai fazer? Você vai fazer um pequeno vídeo Pedir para o adulto que estiver com você Fazer um pequeno vídeo Você falando Se já conheceu um desses lugares E vai enviar lá no nosso grupo Tá bom? Estou esperando Cole os adesivos Na cena que pertencem No final do manual do aluno Tem os adesivos Aí você vai colocar Cada um no lugar adequado Abaixo da imagem Há uma lista com os itens Que você colou em cada ambiente Ouça o nome de cada item E complete com a letra que está faltando No pomar O que é que tem no pomar? Frutas Então qual é a letrinha que está faltando? Letrinha F F de frutas Na horta nós temos Legumes e verduras Legumes Qual é a letrinha que está faltando? Letrinha L L de legumes E na verduras Está faltando a letrinha V V de verduras Eita Beto Como você está inteligente Acertou E no jardim? O que é que nós temos no jardim? Nós temos flores E nós temos plantas Quais são as letrinhas que estão faltando? Letrinha F E a letrinha P F de flores E P de plantas Eeeh Acertei tudo Muito bem Beto Você é um menino muito esperto Obrigada Tia Então Vocês gostaram da tarefinha de hoje do livro? Que bom Nós encerramos o livro Terminando o livro Nós vamos para a nossa tarefinha da independência A tia preparou um vídeo bem legal para você Assiste lá com muito carinho O pé do rininho subiu no cavalo Gritando bem alto assim Independência ou morte? Depois desse grito no rio Ipiranga Não somos mais colônia Não somos mais colônia Sim, um país Pa, 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 pa Pará, pa, 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 pa Pa, 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 pa Dom Pedro I Subiu no cavalo Gritando bem alto assim Independência ou morte? Depois desse grito no rio Ipiranga Ipiranga Não somos mais colônia E sim, um país Viva Dom Pedro Viva o Brasil 7 de setembro Independência do Brasil Viva Dom Pedro Viva o Brasil 7 de setembro Independência do Brasil Viva o Brasil Viva a Independência do Brasil E aí, vocês assistiram o vídeo da tia? Gostaram? Falando sobre o dia 7 de setembro 7 de setembro foi na segunda-feira Aí hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal Presta atenção na tarefinha 7 de setembro Dia da Independência do Brasil Essa é a bandeira do Brasil As cores da bandeira são Quais são as cores da bandeira do Brasil? Quem sabe? Verde Amarela Azul E branca E branca Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde Amarela Azul E branca Quantas cores são? Quantas cores foi que a tia falou? Verde Amarela Azul E branca Quatro Quatro cores Por que está escrito na bandeira? Quem sabe que nome é esse que está escrito no meio da bandeira? Ordem e progresso Qual é o nome que está escrito no meio da bandeira? Ordem e progresso Repete com a tia Ordem e progresso Qual é o nome que está escrito no meio da bandeira? Ordem e progresso E aí, vocês gostaram da tarefinha de hoje? Espero que tenham gostado Foi bem legal, legal Por hoje nós estamos encerrando a nossa quarta-feira E amanhã, quinta-feira, nós estaremos juntinhos mais uma vez E a tia espera por você Não falta, tá certo? Beijos no coração de vocês Se cuidem e fiquem todos com Deus Até amanhã